Alô galera, estamos com uma corrida muito, muito, muito louca, muito doida, chamada Avalanche. É muito zoeiro isso aqui, olha isso. É muito da hora. Você viu isso no canal dos gringos aí? Nossa, os caras te matando. Só que era diferente, não era? Nossa, estão todos os carros bons. Não era bem assim. Só que eu procurei, o cara não colocou a descrição do vídeo, a corrida, eu procurei na internet, no site da Rockstar, né? E achei essa corrida aqui, mas umas outras de Avalanche, que são muito toques, muito boas essas coisas. O começo é muito foda. Mas depois, você passa, dá pra você sair daqui, mas de boa, né? Aí eu perdi o checkpoint. Não acredito nisso, que eu perdi o checkpoint. Nossa, velho. Muita mancada perder o checkpoint, cara. Passei do lado. Acho que não, acho que não, acho que eu passei por trás. Nossa. Caramba, loucura, 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 loucura. Loucura. Caramba. Corrida com o teto do carro, ali. Vira. Vira. Vira, minhoca. Tá, tá, mas que tá nasceu. Eu não tenho, eu não tenho colocado ele. Nos meus vídeos da, da descmissão, a corrida, né? Porque ele, ele, ele acha que não. A gente vai fazer isso, tá, galera? Se eu tiver, eu tenho que fazer uma corrida muito boa. Porque se parou muito a pena. Nossa. Não, não é jovem de boia, carro. Eu tô com o carro novo, você vai ver o carro explodir. Mas não foi ele, viu? O que é você fugir do cano? Porque se você tá aí, o cano, você tá lascado. Boa e foda. Eu acho que eu fui em segunda, que eu vou terminar. Se esse carro, ele virasse pros dois lados, mas ele só vira pra um, né? Ele só desvira pra um lado. Ele sempre desvira pra um lado que não vai, não tem a gravidade, não ajuda, né? Ah, que isso? O último, cara? Vai se ferrar. Oh, que cabaçada é essa aí, oh? Que mancada. Nossa, mas esse carro é um lixo, cara. Olha isso, ele é muito instável. Beleza, tá me perseguindo, é um pouquinho menos mal, né? Um pouquinho só. Agora que acabou a zoeira lá, né? Que safado você, hein, oh? Acho que a gente tá perto do fim, eu acho. Eu acho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Só chimbica véia. Beleza. É, eu achei que ia terminar em segunda, ia terminar em terceira, né? Vai, vai. Nizia! Nizia, não. Nizia, não. Como me joga missus? Nizia, não. Os caras me jogam missus, pessoal. Olha os caras reclamando. Pô, o cara me joga missus? Tá chovendo ainda? Alguém não desliga o microfone? Eu não sei desligar o microfone disso. Porque na verdade eu desliguei, mas aparece de novo o áudio, né? Uh! É isso aí, galera. Corrida muito rapidinho, mas muito legal. Vou deixar o link na descrição pra vocês, se vocês curtiram. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e deixaram o gostei aí. É isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Aquele abraço, pessoal. Valeu! Tchau. 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 Tchau.